É o melhor custo-benefício do mercado, é isso mesmo, eu vou te explicar porquê. Existem multimídias semelhantes na questão de preço e algumas características, mas não é um produto tão completo como este. Essa multimídia, em comparação com uma principal concorrente de preço e funções, ela tem, além do que as demais oferecem, essa entrada para DVD, ela é a única que tem três entradas para USB. O processador dessa multimídia é o Qualcomm Snapdragon 845, é isso mesmo, ele é um octa-core. Ele é o mesmo processador usado nos smartphones S9, S9 Plus, Asus, Zenfone, o Galaxy Note 9, então ele é o 2.8 GHz octa-core, é top de linha. Ela é a única nessa faixa de preço com esse conjunto que tem a TV Full HD e, além disso, a versão do Android é a mais atual de todas as componentes, é 9.1. Então, ela é o melhor custo-benefício. Em comparação às mídias concorrentes do mercado, ela está acima, ela vem com o Android mais recente, né? E, através de uma conta, da sua conta aí no Play Store, você consegue baixar os aplicativos, você acessa aqui o Play Store, logando a sua conta. Então, você pode baixar os principais aplicativos, o Waze, o Instagram, o WhatsApp, né? Quem é Uber, pode baixar o aplicativo do Uber e aí espelhar a internet do celular. Não precisa mais ficar mexendo o aparelho, então é um diferencial, né? Mas você pode baixar o Spotify, Deezer, o aplicativo de sua preferência e utilizar aqui na tela da multimídia. Muito legal! Ela também tem aqui agora, vou mostrar para vocês, o gerenciador de arquivos, né? Esse File Explorer. Então, por aqui, por exemplo, se eu estou com um pendrive, olha que legal! Essa multimídia tem três entradas, gente. Normalmente, elas têm uma ou duas. Essa vem com uma frontal e dois extensores, aí duas entradas traseiras. Além do SD, eu já tenho aqui um cartãozinho para testar, né? Mas aqui a navegação, né? Do... Do... Que nós temos no cartão de memória. Então, ela... Você consegue navegar aí tranquilamente através dos arquivos nessa extensão. Vou mostrar para vocês aqui como alterar a tela de fundo, né? Da multimídia. Opa! Ela é muito sensível. Ela é multiponto, né? Aquele toque multiponto. Então, inclusive, dá para calibrar também, né? Mas aqui, ó, dentro do wallpapers, você consegue alterar os planos de fundo. Olha que legal! Olha a resolução desses planos, né? Então, você pode customizar de acordo com o seu gosto, né? Deixar a multimídia aí com a sua carinha, né? Eu coloquei aí um background, um plano de fundo mais high-tech, que é a ZG. Selecionei, ok? Ficou o plano de fundo. O legal dessa multimídia, por exemplo, se você está viajando, ela tem o modo de escurecer a tela, né? Ah, está cansando a minha vista aqui, essas cores, tá? E, inclusive, de deixar a tela escura e tocando suas músicas preferidas. E o mapa, se você estiver usando o Waze ou o Maps, vai falando com a tela escura, você vai obedecendo os tons de voz, né? Então, ela tem sistema SWC também. Esse carrinho aqui, ele é um atalho para as configurações dos comandos do carro. Então, aqui são as configurações de carro, de áudio, navegação, iluminação. Aqui, ó, prender volante. Então, muitas pessoas nos perguntam, ela tem comando de volante? Sim, ela é preparada, ela vem com o sistema SWC, inclusive, dá para configurar aqui você mesmo. Ou a gente sempre instrui um instalador fazer a instalação e fazer isso para você. O que ocorre é que a maioria dos carros necessitam de uma interface, interface, né? Mais conhecida como interface. E essa informação nós pedimos para que você confirme com o seu instalador de confiança. Por quê? Existe uma variação muito grande de anos e modelos. Dentro do mesmo ano, tem modelos diferentes. Tem carro que sai de fábrica com a interface e tem carro que não sai. Então, na dúvida, confirme com o instalador. Olha, esse carro, eu vou precisar de interface? A Multimídia tem sistema SWC para configurar comandos de volante. Porém, você precisa confirmar, ok? Ela também tem a parte de configurações, aqui mesmo, né? Se você clicar, vou voltar nisso, clicando no carrinho, configurações de fábrica. As configurações de fábrica. Então, eu entro aqui, a senha é 1617, né? Depois a gente vai pôr na descrição também, 1617. Você entrando nas configurações, aqui é mais a parte técnica utilizada pelos instaladores. Mas, aqui tem logo setting, né? Aqui você carrega os logos. E tem uma infinidade de logos de montadoras, né? Então, assim... Ah, vai ter o meu... Tem muitos logos aqui. Tem mais de 100 aí. Vai ter o seu tranquilamente, né? Vou colocar um aqui, ó. Vou carregar, né? Um aqui... Meu carro é um... É uma BMW, já tá, né? A gente ligou aí vocês e vou pôr aqui. Meu carro é um Ford. Carrego logo. Tá feita a seleção. Olha lá. Carregado. É muito fácil, gente. E saindo aqui, né? Das configurações. Vou mostrar pra vocês aqui, no mesmo caminho, né? Dá pra manter as configurações padrões. Então, se... Ah, eu mexi um monte de coisa e quero que volte as configurações padrões do meu veículo. A minha multimídia no meu veículo. Então, você vem aqui. Ela já vai retornar as configurações de fábrica. Eu não vou clicar. Eu configurei algumas coisas. A parte legal também de configurações de áudio. Você pode vir por aqui ou por aqui, por exemplo. Aqui, ó. Definições de áudio. Então, nós já estamos aqui. A primeira opção que entra já são as definições de áudio. Então, você vê, ó. Tem a personalizada que você pode alterar aqui de acordo com o seu gosto. Equalizar, né? Loud, né? Reforço de graves. On, off. Aqui, ó. Padrão, personalizado, modo senhor, clássico, rocha, popular e padrão. E aqui também restaura os padrões. Então, ah, essa multimídia tem bandas de equalização? Sim. E é muito legal que dá pra você customizar conforme o seu gosto, né? A sua definição. Como vocês podem ver, aqui tem uma indicação de RST. Então, esse é o reset de fábrica, tá? Aqui o microfone embutido. A entrada do SD card. E aqui a entrada pra DVD, CD. Agora eu vou mostrar pra vocês a resolução dessa TV, que é o HD. É um grande diferencial do nosso aparelho. Ela está instalada aqui dentro de um escritório, então não é o modo correto. Mas olha que legal. Ela é Full HD mesmo. Duas antenas, resolução sensacional. Olha a definição de imagem, de som. É muito legal. Agora a questão da troca das luzes do painel do carro, né? Então, você acessa aqui o car set, através do menu. E não é aqui em definições de iluminação. Ali você regula os tons, né? É nessa inscrição aqui. Tá vendo? Você pode selecionar o amarelo, lilás, ciano, branco, azul, verde, vermelho e o modo aleatório. Então, você pode customizar de acordo com o seu carro. Muito importante, né? Aqui é que legal o Igor instalado já. Você pode atualizar se precisar, tá? Mas um detalhe bem legal, né? Com relação à música. Muitos clientes nos perguntam, né? Com relação à leitura. Ah, dá pra pular por pasta Prime Auto? Sim. Aqui, ó, pastinha. Então, aqui eu tenho já todas as pastas dos álbuns. Então, eu posso ir por pasta. Muito legal, né? Olha que bonito. E aqui, dentro do player de música, você já tem acesso à equalização. Aqui, a questão do espelhamento, ele é bem simples. Ele espelha todas as versões de Android e iOS até o momento, né? Android 9.1. E ele utiliza desse aplicativo, Easy Connection. Você precisa instalá-lo antes no seu celular, né? E ele é muito simples, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Esse é o nosso celular de teste. Vou fazer com cabo, mas na questão do Android dá pra fazer cabo e Wi-Fi. E na questão do iOS, somente Wi-Fi. Então, se eu abrir a aplicação aqui, eu nem preciso abrir. Se eu conectar, ele já vai. Mas olha que legal lá o Easy Connection. Ele já pergunta qual tipo de conexão que você quer fazer. Eu vou espetar o cabo aqui. Uma vez que eu já instalei o aplicativo no meu celular, né? Aqui, ó. Ele já pergunta no dispositivo se eu quero. Eu falei ok. E já tá espelhado. É muito bom. É muito rápido mesmo, tá? Então, eu vou sair aqui, por exemplo, do CarPlay lá. E aqui é o meu celular, né? Tá espelhando lá na tela. Olha lá. Olha, é rápido, ó. Acompanha legal. A resolução é top, né? Detalhe importante. O manual de instruções dessa multimídia é embarcado e é em inglês. Então, ele fica aqui, ó. Ele é super intuitivo, né? Dá pra você... Ele é bem distribuído, né? Por função, ó. Rádio. Pra mudar o logo. Embora a gente já tenha explicado todas essas principais funções aqui no vídeo, né? Pra tirar as dúvidas, ó. Muda a tela de fundo. Fazer espelhamento. Então, pra que fique mais fácil, né? Que você, de repente, não tenha afinidade com a língua, a gente já fez o vídeo pra que você possa ter acesso aí a um tutorial das principais funções. Pode ficar tranquilo. A Prime Auto também se disponibiliza pra tirar todas as suas dúvidas. O nosso anúncio, ele é bem completo. Se você ler até o final, tem as principais dúvidas e respostas. Você pode também matar muita coisa ali, lendo o anúncio completamente. Então, resumindo, é uma excelente multimídia. Acompanha aí antena, câmera de ré borboleta, antena GPS, antenas da TV, cabo extensor, né? USB pra duas entradas, mas a entrada frontal, microfone embutido, entrada do DVD e entrada do micro SD. É um aparelho top de linha. É o melhor custo-benefício do mercado. É muito superior à sua concorrente de preço. E a Prime Auto está com preço promocional. Aproveite. São poucas unidades nessa condição. Garanta já a sua. E tem o melhor custo-benefício do mercado. E tem o melhor custo-benefício do mercado. E tem o melhor custo-benefício do mercado.